Doutor Elisiário, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite para a espectadores da TV Antena 10. Doutor Elisiário, o senhor esteve aqui ano passado falando do Congresso Médico-Piauiense. Hoje o senhor vai falar do Congresso Internacional, é isso? Isso. A comunidade médica do Estado do Piauí está de parabéns. Essa semana, Terezinha vai ser a capital brasileira das ciências médicas. Montamos, Pedro, uma verdadeira força-tarefa, um ano. Escolhemos de cada área em Terezinha os melhores profissionais. Montamos uma grade científica extraordinária. Vamos trazer cerca de 20 palestrantes nacionais, aqueles que abordam de uma maneira mais profunda os mais variados temas da classe médica. E por não dizer, neste Congresso agora, nós vamos ter âmbito internacional. Vamos trazer um belga que é chefe da cirurgia robótica do Hospital Luiz em Lisboa, que vai nos abrilhantar com a palestra na abertura do Congresso, essa ocasião também que nós vamos fazer uma homenagem a alguns colegas médicos que contribuíram para o engrandecimento da medicina no nosso Estado. Então, na quinta-feira, nós vamos ter abertura, tem âmbito internacional. Depois de amanhã, quinta-feira, dia 9, vai ser no Gran Rei Hotel, na Zona Leste. Vai ser lá o Congresso? Vai ser lá o Congresso, vai ser, começa a quinta-feira, às 19 horas. Abertura? Abertura, na sexta e no sábado, até às 18 horas. Todas as especialidades médicas serão contempladas. Todas. A oncologia, a cirurgia minimamente invasiva, que hoje é uma realidade, cirurgia cardíaca minimamente invasiva, terapia intensiva, dermatologia, enfim. Cardiologia, oftalmologia, gastroenterologia. Então, todas as especialidades serão contempladas. É um congresso médico que envolve todas as especialidades, que nós procuramos também, desde a primeira edição, que quando eu assumi a presidência da Associação Médica do Estado, procuro fazer uma gestão também compartilhada com os futuros médicos, os estudantes de medicina. Os acadêmicos estão convidados. Os acadêmicos estão convidados, estão também junto conosco, para desde logo eles adquirirem uma experiência de produção científica. É uma tristeza, Pedro, mas o Piauí é um dos últimos Estados da Federação em produção científica. É muito pouco. Nós não produzimos absolutamente nada. Nós temos poucos mestres, nós temos poucos doutores. Então, além da prática médica, o que nós temos que incentivar, eu também sou professor, nós temos que incentivar os colegas a exatamente exercer o magistério, para que nós possamos ter uma boa formação, uma boa formação dos futuros médicos. Então, é essa a preocupação da MB, é essa a preocupação de nós trazermos o que há de mais avançado em termos de tecnologia e do que há de mais avançado. Hoje é robótica, né? Hoje é robótica. Mas cirurgia minimamente invasiva também. Alguns tratamentos oncológicos que estão revolucionando, que estão aumentando sobre a maneira, a sobrevida de pacientes que possuem alguma neoplasia. Enfim, nós temos muitas novidades. E é direcionado exatamente para aquele colega médico, que não tem condições muitas vezes de ir ao sul do país, ou às vezes participar de alguns congressos internacionais. Então, nada mais é coerente do que nós trazermos esses colegas que tenham uma certa experiência nacional, para que os mesmos possam, aqui em Teresina, juntamente com a nossa Prata da Casa, discutir aquilo que há de mais avançado no tratamento. Exatamente esse congresso é para que nós possamos atualizar a comunidade médica. Não só do Piauí, como também alguns médicos do Maranhão, médicos do Pará. Nós já temos, Pedro, para que você tenha uma ideia, mais de 450 inscrições. Então, de antemão, já é um sucesso absoluto. A inscrição pode ser feita no local do evento, quinta-feira a partir das 19 horas, ou também você pode fazer pelo site www.cosamp.com.br. Mas, se há alguma dificuldade em fazer inscrição via internet, a inscrição também é feita no local. Mas, é um sucesso absoluto. É o último ano de minha gestão à frente da Associação Médica do Estado. E tem uma sensação do dever cumprido. Que nós resgatamos... Não vou, embora possa... Há a reeleição, mas eu prefiro... Eu sou contra a reeleição, não quero. Quando é a eleição, não? A eleição vai ser em agosto, deverá ser lançado o edital, em outubro será a eleição. Não vou para a reeleição, vou passar o bastão para outro colega, para que possa continuar esse congresso e todas as atividades científicas. Apoio às ligas, apoio às outras entidades médicas, reciclagem de colegas médicos do interior do Estado. Nesses nossos... Estou fazendo agora aqui um balanço da gestão. Balanço, pois é. Nesses três anos, nós procuramos, Pedro, em todas as regionais do Estado do Piauí, juntamente com o Conselho Regional de Medicina, fazer curso de reciclagem, de atualização, de emergências cardiológicas. Então, de Parnaíba à corrente nós fomos. Então, nós podemos dizer e afirmar que o colega médico que teve interesse em reciclagem, em atualização científica, lá estava a Associação Médica Brasileira Seccional Piauí presente, levando para aquele colega que muitas vezes está no interior e tem o equipamento, mas ele não sabe manusear. Isso é muito comum. Você pode ter um disfibrilador em corrente, o colega não sabe fazer uma disfibrilação de um paciente vítima de uma parada cardiorrespiratória. Então, essa era a nossa função, de treinar este colega, de saber como manusear, como entubar. Isso foi feito? Isso foi feito. Isso foi feito em parceria, inclusive. O governo do Estado nos ajudou, através da Secretaria Estadual de Saúde. Daqui eu faço um agradecimento ao Dr. Francisco, ao nosso governador, o Elton Dias, tem sido um parceiro também da AMB, o Conselho Regional de Medicina também, agora com a nova gestão da Dra. Miriam, tem nos ajudado. Enfim, nós procuramos, Pedro, na medida do possível, fazer uma reciclagem em todos os mestres do interior do Estado. E a presença foi muito satisfatória. Então, todas as regionais e algumas outras que não são regionais, também houveram esses cursos de reciclagem. E o senhor fecha a sua gestão com esse Congresso Internacional? Eu quero até voltar para ele aqui. Perguntar o seguinte, as palestras vão ser simultâneas? Vai ter um assunto aqui no auditório, tem outra notícia? Exatamente. Nós temos duas salas simultâneas, palestras simultâneas. Nós temos outra sala, que nós vamos ter alguns trabalhos científicos que serão avaliados, que serão premiados de apresentação de trabalhos. Enfim, são várias atividades. Nós vamos ter curso para o Congresso. Esse trabalho vai ser publicado depois, né? Vão ser publicados novamente. Vale como trabalho científico. Vale como trabalho científico nos jornais de grande circulação, o Jornal da Associação Médica Brasileira, em revistas, vão ter premiações. E durante a abertura também nós vamos dar a comenda de honra ao mérito São Lucas para 11 profissionais médicos que contribuíram para o engrandecimento da medicina no nosso estado. São Lucas é o patrono dos médicos, né? Dos médicos. Então nós vamos homenagear alguns colegas e alguns que já exerceram, mas que ainda estão aqui conosco, né? E outros colegas que estão aí na vanguarda. Nós temos médicos, Pedro, hoje, que têm atuação a nível internacional, de congressos internacionais. Médicos jovens, inclusive. E também outros médicos que participaram ativamente para o engrandecimento da nossa medicina, como, por exemplo, o doutor Senor Almeida, que vai ser homenageado. O doutor Senor, eu tive a honra de ser vereador com ele. Foi meu colega vereador da Câmara. Dois ex-presidentes da Associação Médica que contribuíram para o engrandecimento da MB, doutor Silvio Mendes, doutor Wilson Martins, foram ex-presidentes, serão também homenageados, não só como médicos, mas também como ex-presidentes da MB e outros colegas. Nós procuramos a diretoria, não fui eu que escolheu, a diretoria escolheu exatamente aqueles colegas que realmente merecem essa comenda, que acredito, e já está no estatuto, que vai ser algo que o meu sucessor, a partir do próximo ano, vai continuar com esse legado aí para as futuras gerações da medicina. Então, só confirmando, né? Quinta-feira, depois de amanhã, às sete da noite? Às dezenove horas, no Grand Rei Hotel. Na lei, e segue então na sexta, o dia todo, né? Dia todo e no sábado também, até às dezoito horas. O doutor que vem, o que é belga, ele vem, qual é o dia da palestra dele? Na quinta-feira, às dezenove horas, doutor Chris Marius. Qual o tema dele? É o avanço da cirurgia robótica. Robótica, isso é importante demais. É fantástico. E para o colega médico, que muitas vezes não tem ainda um conhecimento, que vá ao Grand Rei Hotel, estamos aguardando esse colega. Eu li um texto sobre essa robótica, como é que ela foi concebida, né? Como é que ela surgiu. Aquela história da guerra, né? Isso. Era para fazer a cirurgia do soldado lá. Guerra do Golfo, à distância. Guerra do Golfo, à distância, né? E hoje as cirurgias, elas são feitas, como eu mencionei anteriormente a você. Via satélite. O indivíduo está numa cidade, ele está fazendo a cirurgia, no aparelho lá, via satélite. Ele está coordenando aqui, está fazendo a cirurgia, no colega, distante, milhares e milhares de quilômetros de distância. Bom, esse avanço da... Então, algo extraordinário que nós estamos pondo à disposição da comunidade médica do estado do Piauí. Eu convido todos os médicos a essa grande festa da medicina piauiense. Doutor, eu quero te cumprimentar. Parabéns aí pela sua gestão. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro. Esse congresso internacional que fecha a sua gestão com chave de ouro. Muito obrigado. Doutor Elisiário Cardoso, que preside a Associação Médica do Piauí, que vai comandar esse congresso internacional de medicina. Começa quinta-feira no Gran Rei. Muito obrigado. Boa noite.